Vivo sobre do calado, não vou ter grandidão Por amar quem não me ama, padece meu coração Ai meu bem, meu amor Quem te ama o seu, quem não tem, não tem Quem te ama o seu, quem não tem, só que também Quem te ama, quem te ama o teu, quem não tem Eu amei, fui amado Hoje eu vivo sem ninguém Tengo no mundo sofrendo Com a saudade do meu bem A meu bem A meu amor Quem quer ouvir Quem não tem, não tem Quem tenhamos conta E quem não tem, só se lembra Eu amei, fui amado Eu amei Eu amei Eu amei, fui amado Eu amei, fui amado Que tenhamos bem, que tenhamos bem Que tenhamos sombra, que tenhamos bem